Fala Helper, professor Denis da área e hoje eu vou trazer três assuntos que você não deve estudar antes de começar o curso de engenharia, antes de começar a estudar cálculo na faculdade. Como é que é, professor? Como eu não devo estudar? Exatamente isso, mas calma que você vai entender. Antes disso, deixa eu passar um recadinho super importante pra você. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar pra você um link, helperengenharia.com.br Esse link vai te levar pros eventos que a gente faz aqui na help. Eventos de matemática básica, eventos de cálculo, eventos de cálculo 2, de vetores, etc. Se a gente tiver algum evento, vai estar nesse link, vai lá, clica, se inscreva e participe. Outra coisa que eu vou colocar é o nosso número de WhatsApp, ddd119817661. Se você tiver alguma dúvida sobre qual curso que eu devo fazer, olha, eu não sei matemática básica e vou fazer engenharia, é melhor eu estudar antes e pra depois entrar na faculdade. Olha, já comecei a faculdade, mas estou com dificuldade nisso. Será que é melhor eu trancar ou fazer aquilo outro? Pode mandar aqui que a minha equipe vai te auxiliar, vai te ajudar. Presta atenção. Não tô falando pra você mandar exercício da sua lista, que a minha equipe não vai resolver o exercício da sua lista. São dúvidas sobre estudar, entrar no curso, né? Mais não, resolvo esse exercício. Para, né? Para. Ninguém vai resolver o exercício da sua lista. Você pode parar com isso. Agora vamos lá aos três assuntos que você não deve estudar e eu tenho certeza que o terceiro é extremamente polêmico. Extremamente polêmico. Você vai discordar de mim no começo, mas depois você vai entender. Assunto número 1. Números complexos. Você deve passar longe dos números complexos antes que começar a engenharia, antes que começar a matéria edital. Por quê? Porque você não vai utilizar números complexos. Vai ser um gasto de energia totalmente desnecessário. Significa que você não vai precisar de números complexos ao longo de todo o seu curso de engenharia? Não. Pode ser que você precise, principalmente se você for dar a elétrica. É certeza que você vai precisar. Se você for dar a elétrica, você vai precisar de números complexos, ok? Mas, quando você chegar na matéria que vai utilizar os números complexos, você faz uma revisão. Às vezes o próprio professor faz uma revisão daquele assunto que ele sabe que a maioria não sabe, ok? Agora, você tem que estudar números complexos. Agora, antes de entrar na faculdade, pensando que vai utilizar lá, é totalmente desnecessário. Quando você for precisar, você já esqueceu, ok? Então, risca números complexos da sua vida, risca. Segundo assunto, já começa a ficar um pouco mais polêmico. Matrizes. Preciso ou não estudar matrizes antes de começar a ir fazer engenharia? Veja bem. Alguns professores abordam a matéria de vetores de geometria analítica com o uso de matrizes. Que é uma matéria que é vista geralmente no primeiro semestre, né? É uma do triozinho. O triozinho é cálculo 1, vetores de geometria analítica e física. É o trio que reprova a galera. Esses três. Então, vetores de geometria analítica, alguns professores abordam com matrizes. Inclusive, se o professor aborda com matrizes, comenta pra mim aqui, ó. Se o professor aborda de que forma vetores de geometria analítica. Se ele abordar com matrizes, vai ser usado matrizes de uma forma muito superficial, tá? Só as operações mais básicas de matrizes. E é a minoria dos professores que abordam dessa forma. Eu não tô com livro aqui. Tem um livro aqui, que é o que eu uso como base aqui na HELP. O nosso livro, o nosso curso de vetores. Não usa matrizes em momento algum. Então, é totalmente desnecessário você se preocupar com matrizes antes de entrar no curso de mentiraria. Totalmente desnecessário. Você vai usar matrizes? Lá na frente você vai usar. Tenho certeza que você vai utilizar. Mas é algo que você não precisa se preocupar agora. É um problema lá pra frente, tá? Lá pra frente. E você vai usar também só a parte básica. As operações mais básicas de matrizes. Agora, o item 3. Se tem 3, ele vai ser muito polêmico. Muito polêmico. E você deixa a sua opinião. Você não precisa se preocupar, preparar, perder tempo ou desprender tempo com trigonometria antes de fazer engenharia. Como é que é, professor? Exatamente isso que eu estou te dizendo. Não desperdice seu tempo com trigonometria. Trigonometria você vai utilizar no curso de engenharia? Sim, certeza absoluta. Já no cálculo 1? Pode ser que sim. Pode ser que já no cálculo 1 você precisa desenhar algum gráfico, interpretar alguma coisa relacionada à trigonometria. Só que trigonometria é um universo quase que infinito. Tem 2.723 fórmulas. Se você for estudar trigonometria de ponta a ponta, meu querido, você está ferrado. É muita coisa. Muita coisa. Então é muito mais interessante você focar em outros assuntos que são mais primordiais para todas essas três matérias, cálculo, física e geometria analítica, do que focar em trigonometria. Eu acredito que é melhor você se procurar sobre trigonometria quando o seu professor começar a abordar esse assunto. Antes disso, você foca em outros assuntos que são primordiais. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo ou não? E mais. Professor, se você está dizendo que esses três assuntos que eu não devo estudar, então quais assuntos que eu devo estudar? Bom, deixa seu comentário aqui. O que você acha do que eu estou falando? Do que eu falei? Se você concorda ou não? E eu vou gravar um outro vídeo dizendo quais assuntos você deve estudar antes de entrar no curso de engenharia, antes de começar a aprender cálculo. E aí você vai entender a relação desses dois aí, como tudo se conecta. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui.